Fala, família Mega Loucos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Valéria. Eu sou o Gaelito. Então, Gaelito, qual vai ser o desafio de hoje? O Gaelito vai ser o desafio das massinhas de modelar. Quem fizer a melhor massinha de modelar a escultura, vence. Vai ser a escultura, então? Um boneco? A gente vai fazer... Mas só nós dois? Tem que chamar mais alguém, né? Mais alguém, né? Vamos sortear aqui? Então, aqui, na caneca dos vilões, a gente vai sortear qual é o vilão. É. Que vai vir aqui fazer esse desafio com a gente das massinhas de modelar. A escultura, o melhor desenho, o melhor boneco. Olha lá, vai lá ganhar. Agora é contigo, vai. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Quem, quem, quem? Eu tô ansiosa. Quem será que vai cumprir esse desafio com a gente, hein? Face. O Face já logo de cara. Então, cadê o Face? Olha o Face. Fala, família. Ah, fala. A família Mega Loucos aqui, hoje, com esse grande desafio. Vai ser massinha pra massinha. E com o pente, hein, Megas? Eu sou muito bom nesse desafio de massinha. Eu vou calar, hein? Eu acho que não, hein? Eu acho que a gente tem bons pensamentos. Criatividade, né, Gael? Ó, eu não consigo fazer com a luva, né? Eu vou ter que tirar a minha luva pra fazer o desafio. É, então tira a luva e que comece o desafio. Aqui a gente tá cheio de massinha de modelagem, de todas as cores, né, Gael? Sim. Qual vai ser o primeiro desafio? Então, bora pro primeiro desafio. Então, Lúbio, qual vai ser o nosso primeiro desafio? Qual vai ser a nossa primeira escultura? Vamos ver qual que vai ser. Então tá, a primeira escultura vai ser... Tcharam! O azul babão! O azul babão, Gael! O blu! Então, aqui tá o desenho dele. E agora vocês vão ter que fazer a escultura de massinha do azul babão. Já tô pegando a azul. Esse é meu amigo. Ah, eu imagino, né? Olha, eu não sei muito bem desenhar e muito menos fazer escultura, mas vou dar o meu máximo pra tentar nem ser esse desafio. Eu já tô começando. Não, tem que dividir isso aí, né? Eu vou dividir a massinha igual pra todos. Vamos lá. Eu preciso da maior parte. Ó, é iguais. Partes iguais. Olha só, perfeito. Eu não vou conseguir fazer esse desafio só isso aqui. Ó, mas que reclamão, hein? Tá aí, o amarelo. Amarelo, branco. Eu vou separar pra todos iguais. E aí, como é que tá ficando essa escultura? Olha só a minha, Luque, olha aqui. Ih, tá parecendo um sapo isso. Na verdade, é esse lado aqui, ó. Ah. A minha tá ficando muito boa. Opa, peguei o olho. Não vale copiar, hein? Não, eu vou ganhar. Não vale copiar. Não tô copiando, tu que tá olhando pro meu. Vai, Luque, tu vai conseguir. Vamos lá. Nossa, falta uma coroa amarela. Sim, ele tem coroa. Puxa, como é que a gente vai fazer essa coroa? Ai, ai, ai. Mas eu vou conseguir, eu vou dar o meu máximo. Calma, calma, calma. Isso, é eu, teu máximo? Tá muito fraco. Olha o meu, olha o meu. Eu acho que o meu vai ganhar. É, eu tô vendo a cabecinha ainda. Vai, vai, vai. Olha aqui. A gente precisa vencer do Face, meu amor. Ah, eu tô falando que eu sou bom na massinha? Não, o Face não faz o quê? Corta, vai ter o olho. Parece um saco isso. Eu sou bom na massinha, olha, eu tô falando. Parece um saco. Galera, vamos, vamos, vamos. O Galera tá só com a cabeça. Tá devagar, hein, Galera. Filho, vamos, vamos. Ah, terminei o meu. Eu terminei, eu tô aqui impressionada. Olha só. Vamos ver o da Valé. Olha aqui, galera. Olha o meu blue, o meu azul babão. Eu acho que ficou incrível porque eu nunca tinha feito e eu tô me achando o máximo. Eu não tô achando incrível. O quê? Olha o teu, parece um saco. Perfeição, meu, olha só. Fica até de pé, ó. Ah, isso aí, ó. Mais linda. Esse aqui tá parecido com esse aqui, ó. Olha, eu falei que eu sou bom. Eu falei que eu sou bom. Agora vamos ver o do Gael. Vai, mostra o teu Gael. Ai, que lindo. Olha, olha. Tá ótimo, filho, é isso aí. Não tá parecendo, mas acho que eu ganhei, hein. Não, tá incrível. Não. A família Mega Loucos que vai... Até saiu a coroa. Vai deixar nos comentários. Vai dizer qual que eu acho melhor. Até tem pezinha. Qual é o mais bonito, qual é a estrutura mais bonita. Olha, tem pezinha até, tem que não tirar a coroa. Sim, parece. Agora eu vou escolher qual ficou mais bonito da rodada. O quê? Tá, tudo bem. O Face ganhou um ponto. O quê? Eu não acredito. O Face ganhou um ponto. Na próxima eu vou me puxar, mas a gente vai se puxar mais, né? Então agora, próxima rodada. Próxima, próxima. Então, Luke, qual que vai ser o próximo? A próxima escultura? Qual é o próximo desenho? O próximo personagem vai ser... Tcharam! A Manguias. A Manguias? Baga ela. Esse aí, toca aqui, toca aqui. Esse eu não conheço. Esse eu sei você. Tá, mas pode ser qualquer cor. Cadê? Pode fazer qualquer cor. Ele é vilão? Eu só conheço vilão. Não, ele é... Talvez ele é tripulante ou impostor. Eu vou fazer amarelo, então. Eu vou perder. Amarelo é minha cor preferida. Eu vou fazer... Eu vou fazer vermelho, porque é o clássico. Então tá. Vamos lá no 3, 2, 1, começou. Valendo! Uhul! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Esse é muito fácil. E o Face não vai acertar. Pode um vermelho. Gael, é com perna ou sem? Ele tem os perna. Ele tem perna, só que não tem braço. Tá. Ah, eu acho que eu já tenho uma boa ideia. Esse é muito fácil. Eu vou fazer com todo o... Como é que faz esse boneco? Eu não sei fazer. Ih, agora é a nossa chance, Gael. Ele não é vilão, por isso que eu vou perder. Não, ele é vilão. Ele é vilão? Sim. Ou ele pode ser tripulante. Ele é tripulante? Ele pode ser do bem ou... Ele tripula o quê? Que nave? Nave? Avião? Ah, deixem nos comentários. Nave? Ah... O que vocês estão achando desse desafio de massinha de modelar, que é muito gostoso. Eu acho que o meu corpo é incrível. Meu Deus do céu. Eu não estou levando muita tela do meu. Olha o do Face. Vai cair. Vai cair. Olha o meu. Tem braço. Olha a mochilinha, a mochilinha. É mochicor. Eu nunca vi a navegação assim. Esse aqui é o do meu jeito. É o meu modelo. Esse é a Astrodauta. Ele não tem braço. Não, mas o meu tem braço. Não ficou mais bonito? Não, não, não. Dessa vez, ou é o do Gael ou é o meu, né? É, esse aqui ficou meio esquisito. Vamos ver o do Gael agora. Olha. Tá incrível. Qual que é esse teu, Gael? É o Impostor. O Impostor foi fundo. Essa foi muito boa, hein? O Impostor, olha, tem até um dentinho ali. Puxa, parabéns, hein? Esse tá bonito. Você vai ganhar, hein? Eu perdi. O meu é o da Valéria agora. O meu é o Tic-Tic. Olha só que amor. Tem a mochila? Tá bonito. Tem a mochila, tem sim, ó. Parece a galinha pitadinha. Tem tudo. O meu também tem mochila. E fica de pezinho. Parece a galinha pitadinha. Eu tô achando muito engraçado esse do Face, hein? Então só a família Mega Loucos, que vai deixar nos comentários, Dizendo qual que ficou melhor. Do Face, olha, bem o do Face. Vote aqui, vote aqui. O Gael ou o meu? E o Luke? Qual é o teu ponto, Luke? Então, o meu voto agora vai pro... Aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai pro Dugae. Ele teve a criatividade de fazer o impostor, né? É, é verdade. E ele fez o vermelho, ó. Tá bem aqui, né? É. Tá bonito, né? Tá certo. Parabéns. Então, na próxima, vamos puxar. E eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu vou vencer. O vermelho é o principal. Roda! Roda! Então, Luke, mostra pra gente qual vai ser o terceiro e último desenho. Então, a última escultura vai ser o soldado do round 6. O quê? O soldado do round 6? Meu amigo, esse vai ser fácil. Esse é muito difícil. Pra mim é fácil. O quê? Pra mim é bem fácil, meu amigo. Bom, eu vou vencer. Eu vou dar ao máximo. Esse é o segundo da Netflix. Gael, a gente tem que vencer, tá? E é vermelho, primeiro vai ser muito fácil. Então tá. 3, 2, 1. Bora, valendo, valendo. Ai, meu Deus. Começou vermelho. Ai, eu vou ganhar esse aí agora. Vou ser campeão. Não tá sendo fácil, não. Ó, vai ser campeão. A nossa última escultura ficou pronta, prontinha. E olha aqui, Luke, vem ver o meu. O meu tá incrível. O meu tá, eu acho que foi o melhor. Eu acho que não, hein? Olha o da Valéria. O meu soldado tá lindo. Olha o pastel. E é o do triângulo meu. Pastel? Pastel, ó. Bem fininho. Ah, é? Eu não consegui colocar ele de pé, isso é verdade. Tá muito bem, eu tenho. Ó. Vamos ver o do Gael. Olha. Olha. Ai, tá bonito, hein, do Gael. Ele ficou bonitão do Gael, hein? Nossa. Eu acho que ele tá meio cambaleando. E ele tá de pé, hein? Tá de pé. Nossa. Olha o do feio. O meu é igual aí, ó. Já chegou o do Pai Noel. Olha só. É igual o meu amigo. O meu amigo, ele tem uma pancinha também, ó. Eu acho que ele vai nos trazer o presente de Natal, porque parece o Papai Noel que se barrigou. Não, o meu tá muito bonito, olha só. Perfeito. Não, o meu é muito bonito. O meu amigo soldado, ele é assim, eu conheço ele. Bom, tá bonito, mas daí é a família Mega Loucos que vai dizer nos comentários. Dizem, como ficou o do Face e o do Gael? Deixa nos comentários. E o meu, é claro. Tem também o voto do Papai. Tem o do Luke. Vai, Luke. O que que tu acha? Ó, dessa vez tá difícil, porque os três tão bem parecidos. Então, o meu tá melhor, ó. O que? O meu é o Magnitor. Eu acho que esse aqui já saiu fora, porque ele não ficou de pé. Meu Deus. Então, ficou entre o Gael e o Face. O meu, eu com certeza, o Gael. Eu acho que... Olha só, a pancinha aqui não foi demais. Eu nunca vi um soldado do Roger 6 desse jeito, Luke. Não tem. Mas eu conheço ele, ele tem essa parte. Não, mostra ali, mostra um desenho. É mais pela criatividade. É, mas pela criatividade. Tá bom. O Grunitão normal, ó. Então tá. Então, o meu voto vai para... Tchan, tchan. Sai, tu tá deu. Pro Gael. Vão, Gael. Vão, Gael. Vão, Gael. Então o Gael venceu. 2,1. Não pode. Então, nós vencemos, Luke. Que deu tudo certo esse desafio. Então, família Mega Loucos, já vão deixando muito, muito, muito like. Se inscrevam no canal e compartilhem com todos os seus amigos. E todas as suas amigas. Família Mega Loucos. Ah, T望omy. Olha o face. Tão chorando. Tá chorando. Mas tá mergulhando mais. Tchau. .